A Fátima Escandar mandou-se ao Monarque. Te desejo um Natal lindo. Com certeza você gostaria de estar com sua família. Um beijo e que Deus te abençoe hoje e sempre. Valeu, Fátima. Obrigado, obrigado pelo apoio. É. Mas eu quero, né? Tô exilado. Ah, esse é aqui mesmo. O Silvio Parreira mandou-se em cão e falou. No Monarque News passado, você confundiu uma notícia. Toffoli liberou um bilhão pra todos os juízes. Não proibiu. Contrariando o TCU. Entendi. É verdade. O Coca me chamou a atenção disso depois. Eu vacilei mesmo nessa notícia. Tava até achando estranho. Nossa, olha lá. O STF tomando uma decisão inteligente. Uma decisão sensata, né? Que visa economizar as contas públicas. Comprando uma briga com o próprio judiciário. Que eu achei corajoso. Mas eu só era burro mesmo. Tava lendo errado. Então eles invalidaram o TCU que tinha. O TCU tinha bloqueado esse aumento. E aí o STF invalidou o TCU. E permitiu o aumento. Então, é isso, mano. Eles sabem que eles têm o poder todo na mão. Eles sabem que não tem ninguém que vai fazer nada contra eles. Que eles podem aprovar pra SIG. Aumentos constantes de dinheiro e cargos e tudo mais. Cara, e tinha um detalhe que o Coca falou pra mim. Aí tinha uma outra notícia também que eu errei. Que era o negócio da JBS, né? Na verdade eu não errei nessa. Eu só não tinha ido até o final e visto que a advogada que cancelou a multa bilionária, né? Do grupo lá, não é o JBS, é no outro grupo aí. Procurando aqui o nome. Essa advogada era quem? Era a esposa do ministro que votou. J.I.F. Pode crer. E o ministro de Astófoli, ele perdoou a dívida da empresa. Que no caso, a advogada responsável que tava atuando pela empresa ali, era a esposa dele. E ela ganharia 5% do valor da multa, caso a multa fosse anulada. Ou seja, ele teria todo o incentivo pra anular, porque a mulher dele ganharia então 500 milhões, né? Que seria 5% de 10 bi, que era o valor da multa. Pois é, então, tá aí. A multa, os caras pegam, fode o Brasil, rouba, recebe uma multa, é perdoada. E quem sai lucrando no final de contas é a esposa do ministro que perdoou a dívida. Esse é o Brasil, tá ligado? Que piada, é uma piada, velho. É uma piada, não tem nem como enxergar alguma melhora. Os caras já tão descaradamente passando por cima de até a aparência disso. Eles não se preocupam nem mais com a aparência da ditadura. Foda-se, é ditadura. Eles sabem, eles são ditadores. E pau no cu de quem não gostou, velho. É isso, esse é o Brasil atual. Infelizmente é isso. O nome da empresa é J.I.F., Monarcão. J.I.F., entendi. Ó, o João Ricardo falou que J.I.F. é a mesma JBS. Então, você acertou. Ah, é? Ah, então beleza. Então é isso, a JBS ganhou aí um perdão de 9.5 bilhão de dólares. Em troca, a esposa do Toffoli ficou multimilionária. Nada de novo no Brasil. Tchau.